Este vai ser um dos vídeos em que vou fazer o balanço das minhas leituras de 2017 até agora, sendo que agora é meio do ano e altura de pensar e refletir sobre aquilo que ando a ler. Neste vídeo eu vou falar de 8 livros que me surpreenderam pela positiva e que, de alguma maneira, marcaram a minha leitura. A ordem do que vos vou falar dos livros não é nenhuma ordem especial, a não ser a ordem pelo que vos ligo. O primeiro livro que vos queria falar é o Shaking Hands with Dead, do Terry Pratchett. É um livro de não-ficção e é uma espécie de livro-talk, ou seja, uma conversa que ele escreveu para ser lida. E se procurarem no YouTube podem ouvi-la e podem ver. É uma conversa que fala sobre a doença do autor. O autor tinha um debilitante e um tipo de Alzheimer que o impossibilitava de, por exemplo, fazer coisas tão simples como escrever. Ele tinha, a mente dele continuava a funcionar normalmente, mas o corpo dele não respondia aos estímulos que ele dava. E há também uma reflexão sobre o direito à morte assistida. Ou, pelo menos, um pequeno início da conversa sobre esse tema. Porque foi algo que o autor começou a pensar e começou a achar que deveria haver mais... Devia haver essa possibilidade, disse essa possibilidade de ser legal no Reino Unido. É extremamente interessante. Se gostam de ler sobre estes temas, é um livro que eu recomendo imenso. O segundo livro que me surpreendeu é um livro que... É um policial. E é o In a Bitter Chill, da Sarah Ward. Foi um livro que me surpreendeu pela positiva. Gostei da escrita da autora. Gostei do ritmo da história. Gostei da construção da história e do ambiente que a autora criou à volta das personagens. Este é o primeiro livro de uma série. Até o momento, penso que só estejam escritos três livros. Ou o terceiro está prestes a sair. E eu fiquei muito surpreendida pelo livro, ao ponto de comprar o segundo. Se quiserem saber um pouco mais sobre ele, eu acho que falo um pouco sobre ele no meu book haul de junho. O terceiro livro que me surpreendeu e que foi assim, talvez... Posso quase dizer que foi o livro do primeiro semestre de 2017. É o The Goldfinch, da Donna Tartt. Vocês já estão fartos de me ouvir falar neste livro. É um livro em que vamos acompanhar a história de Théo. Théo é uma personagem extremamente interessante. Portanto, nós vemos-o a crescer, mas ao mesmo tempo vemos e vamos conhecer as pessoas que o rodeiam. Algumas delas vamos conhecer pelos olhos dele e isso faz com que, às vezes, não estejamos a ver The Big Picture porque estamos a ver as coisas como o Théo as vê. E isso faz com que, depois, ao longo do livro, nós vamos descobrindo coisas e vamos conhecendo melhor os personagens. E, às vezes, sermos surpreendidos por essas personagens que nós pensávamos que eram uma coisa e, afinal, se calhar não eram. É um livro que também recomendo. Não se assustem pelo tamanho. A escrita da autora é... Eu acho que é bastante fluida. A única coisa assustadora é ter capítulos que, às vezes, têm mais de 100 páginas. Mas, tirando isso, vale a pena ler. O quarto livro que me surpreendeu pela positiva foi o Breakfast at Tiffany's, do Truman Capote. Eu estou a mostrar-vos esta versão porque é a versão física em que eu tenho este livro. É uma das novelas e contos que estão neste livro. Eu gostei imenso da escrita do Truman Capote. Eu gostei também bastante da novela, apesar de não ser algo que não lhe dei cinco estrelas. Mas estamos a falar aqui de livros que me surpreenderam e que me fizeram ter vontade de ler mais coisas do autor e de explorar mais coisas. Não só sobre elas, mas também sobre outras coisas. O quinto livro é o Rosemary's Baby, de Ira Levin. Este livro foi uma agradável surpresa. Um livro que me prendeu do início ao fim. E que me fez pensar duas vezes em onde é que vivemos, como confiamos nos nossos vizinhos. Ter vizinhos idosos, será que é uma boa opção? Estou, obviamente, a brincar. Mas é muito interessante como esta personagem da Rosemary é um pouco, às vezes, um pouco naífe. E acredita e deixa-se levar por coisas que, ao mesmo tempo, se calhar se nós estivéssemos na situação dela, também caímos. Mas, estando do lado fora da história, dá vontade de dizer-lhe Acorda para a vida miúda! Acorda! Então! O sexto livro que me surpreendeu foi o The Hypnotist, da dupla Lars Kepler. Eu já tinha ouvido falar coisas muito boas. Mas, no entanto, estava um pouco reticente, porque... Nem sei porquê que, às vezes, livros com muita hype, depois, no fundo, nós não gostamos deles. Ou não nos surpreendem tanto como estávamos à espera. Eu gostei imenso da maneira como a história está contada, da maneira como está construída. Foi um livro que me agarrou. Eu gosto de livros, especialmente de thrillers, que me façam estar sempre a virar a página. Eu achei imensa piada o facto de os capítulos serem tão curtos, tão curtos, tão curtos que este livro tem 110 capítulos. Apesar de ser um livro, assim, um bocadinho grande, 110 capítulos parece um abuso. Principalmente quando passas por um livro como o The Goldfinch, que tem 12 capítulos e alguns deles têm 100 páginas. E depois passas por este, em que cada capítulo tem 3 ou 4 páginas. Mas não foi só isso que me entusiasmou a ler este livro. Foi também a própria história e eu gosto muito de policiais e este está muito bem escrito. O sétimo livro que me surpreendeu pela positiva foi o Fear and Loading in Las Vegas, do Hunter Hess Thompson. É um livro que fala-se sobre um repórter e o seu advogado, que vão fazer uma série de trafiliços e afundar-se em drogas durante uma série de dias em Las Vegas. Eu ainda não consegui entender se, quando o livro é biográfico ou autobiográfico, porque o Hunter Hess Thompson escreveu muitos livros em que a tomática é a volta das drogas e há ali muita coisa que a pessoa fica na dúvida quão é que é real ou quão é que é inspirado em experiências próprias ou experiências pessoais. E é muito interessante. É um estilo diferente de escrita. É contado na primeira pessoa, mas isso não quer dizer que seja realmente... que seja algo real. Daquilo que eu li, após também não fui à procura de ler muito mais coisas sobre o livro, é que a personagem principal é uma personagem que é uma espécie de alter ego do autor. Eu achei muito interessante e gostei da escrita do autor, gostei das ilustrações que o livro tem. O livro tem uma série de ilustrações um pouco grotescas, mas que dentro daquela mente da pessoa que está drogada e que está alucinada e que está assim numa grande trip, faz sentido. E foi mesmo muito interessante ler o livro. E depois ver o filme também. E por último, o oitavo livro é o The Family do Mario Puzo. O The Family é um livro sobre a família Borgia e sobre a ascensão do Papa do Alexandre. Papa Alexandre. Já não me lembro do nome inicial dele, mas pronto, não interessa. E até há queda. As personagens principais, obviamente que é o Papa, o seu filho César e a sua filha Lucrécia. São assim as personagens mais marcantes do livro e normalmente são as personagens mais marcantes da história dos Borgia. Seja qual a versão que vocês lerem. Algumas das coisas que eu já conhecia pela banda desenhada que eu cheguei a falar numas leituras que eu fiz anteriormente. Mas foi muito interessante ver isto escrito por o Mario Puzo e a maneira como as coisas estão escritas é muito, muito agradável. Gostei imenso. Aliás, eu já comentei com outras pessoas que fiquei com vontade de ler mais ficção histórica e até mesmo de ler mais coisas sobre a família Borgia. Eles fascinam-me um bocadinho a maneira como eles funcionavam, fazendo ou não o paralelo com o facto de ser uma família que poderia ser considerada uma máfia. Mas se nós formos analisar as outras personagens, seja na história, seja neste livro, as outras personagens também eram um pouco mafiosas. Portanto, eles eram apenas mais uma família mafiosa. Pelo menos esta é a minha leitura. Estes foram os oito livros que me marcaram neste primeiro semestre de 2017. Não necessariamente todos estes livros tenham recebido cinco estrelas ou tenham sido os melhores livros que eu li até agora. Foram os livros que me marcaram e que me fizeram ter vontade de ler mais coisas, não só destes autores, mas também de outros e que me inspiraram a ler mais e a saber mais coisas. Já leram algum destes livros? Ficaram com curiosidade em ler algum? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.